Desde que o trabalho começou em setembro de 2017, os funcionários da Enel já identificaram mais de 14 mil criadouros de mosquito da dengue em todo o estado. 5.600 deles só na capital. Este ano já foram 2.024 casos confirmados da doença em Goiás. Enquanto faz a leitura do consumo de energia elétrica na casa, o funcionário da Enel aproveita também para dar uma olhadinha no imóvel e perceber se existe ou não a presença de um possível criadouro do mosquito da dengue. Se o problema existir, ele vai logo fazer o registro no equipamento. E o mais comum é encontrar caixas d'água sem tampa, fossas abertas e também lotes baldios onde existe lixo acumulando água. As informações da Enel ficam armazenadas no sistema de leitura e geram relatórios semanais que são enviados para a Secretaria de Saúde de cada município. Durante esse trabalho, o leiturista não precisa entrar no imóvel nem falar com o proprietário. O objetivo principal é exatamente aproveitar o trabalho do nosso leiturista que está lá fazendo uma leitura e a partir do momento que ele tenha observado qualquer tipo de situação que seja um criadouro de mosquito da dengue, ele faz uma identificação direta no próprio aplicativo de leitura dele. Em todo o estado, são mais de 500 funcionários responsáveis pela leitura de consumo de energia que receberam treinamento da Secretaria Estadual de Saúde. A parceria com a Enel ajuda a otimizar o trabalho de combate ao mosquito transmissor da doença. Isso faz com que o agente já possa ir direto primeiro na localização que sabe que tem um criadouro e ele já sabe até onde está esse criadouro, que tipo de criadouro que é. Isso com certeza facilita. Obrigado.